Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Recebi uma mensagem no meu celular, o número eu não conheço, mas o áudio tava lá Na inocência eu afeitei quando o áudio carregou e foi aí que eu afeitei A mulher tava do lado, pedi para eu abrir quando eu afeitei o play Olha só o que eu ouvi Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Não liga não, não liga não, que a mulher tava do meu lado com o celular na mão Cabaçafado, foi quem mandou esse áudio esculhambado que a mulher escutou Não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Cabaçafado, foi quem mandou esse áudio esculhambado que a mulher escutou Colocedês, gravando tudo em, vítalo de jubação, banjo e banão Volta com lós, bom e galginho Recebi uma mensagem no meu celular, o número eu não conheço, mas o áudio tava lá Na inocência eu apertei Quando o áudio carregou Foi aí que eu acertei A mulher tava do lado e pedi para eu abrir Quando eu apertei o pé e olha só o que eu ouvi Posso te ligar agora ou a tua mulher tá do teu lado? Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Cava safado, foi quem mandou Esse áudio esculhambado que a mulher escutou Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Cava safado, foi quem mandou Esse áudio esculhambado que a mulher escutou Bora, fica o santo preso Daniel Estou, está com nós Ninguém da ginga, tem que adotar Bora, Bobinho, esse é moral, hein E o pastor Marcelo Grau Bora, vai, dois inimigos Estética E o parceiro de você, tamo junto, hein Bora, você até ficar E o parceiro Gustavo, tamo junto A morena já sentou A lourinha quer também E a uivinha já falou Que hoje tem A morena já sentou A lourinha quer também A uivinha já falou Que hoje tem Gostei fuleirais, né? Sim, que que essa rabo novinha gostou do pique daquele jeitinho Que que essa rabo novinha gostou do pique daquele jeitinho Que que essa rabo novinha gostou do pique daquele jeitinho Que que essa rabo novinha E vem Vem pra pitaria que nóis é número 1 Oh, tum, 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 oh, tum, tum Vem pra culeiragem que nóis é número 1 Que solinha é esse, hein? Bora, Julem, Galdino Bora, Marcelo Grau Bônica, Gosto, Rebaixado E tá com nóis Bora, Ricardo, Henrique, Morito, Divulgações Chama, menino Ligão da ginga Bora, lavagem dos inimigos Bora, cantinho do chefe, bora e as A morena já sentou A lourinha quer também A ruivinha já falou que hoje tem A morena já sentou A lourinha quer também A ruivinha já falou que hoje tem Hoje tem putaria, né, o rando tá tua assim O que que essa barrovinha gostou do pique daquele jeitinho O que que essa barrovinha gostou do pique daquele jeitinho O que que essa barrovinha gostou do pique daquele jeitinho O que que essa barrovinha gostou do pique daquele jeitinho Vem O que que essa barrovinha gostou do pique daquele jeitinho O que que essa brovinha gostou do pique daquele jeitinho? O que que essa brovinha gostou do pique daquele jeitinho? Joga e joga e vem Ô tum tum tum, ô tum 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 E vem pra putaria que nós é número um Ô tum tum tum, ô tum 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 Vem pra puleiragem que nós é número um Bora de neve divulgações Bora de neve divulgações, bora mais Com divulgações tá com nós Com divulgações Bora roba em divulgações Ué, meu sonho, divulgações, tamo junto, hein E vem, bora pastel da mão E o meu nome é Marcelo e vim mostrar para vocês como é que se faz É que ela veio até o chão balançando o rabetão Oh desce 90-90-90, mexe e me enlouquece Quando desce 90- sobe 90-90-90, mexe e me enlouquece Vem, vem Vem, vem Vem pro rabetão Joguei no chão Vem pro rabetão Joguei no chão assim Vem pro rabetão Joguei no chão Vem pro rabetão E o meu nome é Marcelinho Vim mostrar pra vocês como é que se faz É que ela veio até o chão Ao som do paredão E vem E o meu nome é Marcelinho Vim mostrar pra vocês como é que se faz É que ela veio até o chão Balançando o rabitão Ao som do paredão Rimpi no rabitão Joguei no chão Rimpi no rabitão Joguei no chão assim Rimpi no rabitão Joguei no chão Rimpi no rabitão Joguei no chão 90 sobe, 90 desce, 90 quico, 90 mexe e me enlouquece Foi quando der 90 sobe, 90 desce, 90 quico, 90 mexe e me enlouquece Rimpi no rabitão Joguei no chão Rimpi no rabitão Joguei no chão assim Rimpi no rabitão Joguei no chão Rimpi no rabitão André Pereira Bora empresário forte e aço E tá com nós Bora gordinho da S10 Tamo junto hein Bora Fabrisa faz Pokémon Toca do pajé E tá com nós Vem bora sui em portas Paredinha sui em portas Tamo junto hein Ei parceiro lindo doce Estourado Bora Lava Jato Tos amigos O swing é esse papai Bora Carlinho da Ski Estourado Chama Breninho Interlo divulgações Bora Rob divulgações O erva é som divulgações O tá com nós Bora Mateus Amido Estourado Juninho do Paredão Bora Toto do Paredão Estourado Boa novidade nova Essa é muito fácil Aqui no piseiro Ninguém vai ficar parado Esse é o facinho Facinho que eu inventei Ah Dança aqui que eu já lancei Chapulete 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 Chota no solinho vai E o patrão André Pereira E o empresariado se estourou Bororão Tatu Tem que respeitar Bora Ninguém da gente Puta com nós Se a pisa Se a pisa adequada Dá pra dar o seu paredão Tô com a novidade nova Essa é muito fácil Aqui no piseiro Ninguém vai ficar parado Esse é o facinho Facinho que eu inventei Ah Dança aqui que eu já lancei Chapulete 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 Choca no swig Vibe Bora roguinha do piseiro Estourou Estourou, pá, 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 pá O EBCD de milagre, o garotinho da sua lade Vai, rapariga, na percurso Bora, eu sou Rocha, Rocha, estourou, pai Bora, eu dindo doce, bora, DJ Breno Vai, rapariga, na percurso, afinal Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar na farra Com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela e disse assim Ó, ó, calma, calma Calma, calma, calma Eu disse calma, calma Calma, calma, calma E calma, calma Eu disse calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vai, neguinho da ginga Bora, bobinho do copo Estourou Bora, Marcelo do Grau Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar da parra com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo Olhei pra ela e disse assim Oh, oh Calma, 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 calma E calma, 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 calma E calma, calma, calma Eu disse calma, calma Calma, 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 calma Vai Anderson Rocha, estourou papai, bora Zuliano Galdino Parei tão severo, tá com nós, bora sempre esse dedo estourado Olha o swing, olha o swing E o patrão André Pereira, empresaria seu estourado aí Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro, o jeitinho que ela desce, que ela bebe E vem, vem, comigo assim Bota a palma da mão no chão, empinando pro calzinho e desce Bota a palma da mão no chão, empinando pro calzinho e desce Bota a palma da mão no chão, empinando pro calzinho e desce Bota a palma da mão no chão, comigo assim De quatro de lado com esse rabitão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De quatro de lado com esse rabitão Vai jogando, vai jogando Tem que respeitar Agora a gordinha S10 Fabi-Safaco queimou, estourou Treno do golzinho Agora o track do chefe, estourou rapaz Pro empresaria seu estourado Vai rapariga na percussão Meu patrão André Pereira Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro, o jeitinho que ela desce, que ela bebe E vem, vem, comigo assim Bota a palma da mão no chão, empinando pro calzinho e desce Bota a palma da mão no chão, empinando pro calzinho e desce Bota a palma da mão no chão Comigo assim De quatro de lado com esse rabitão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De quatro de lado com esse rabitão Vai jogando, vai jogando Joga no solinho, vai Bora, Didi Breno Seu ringue é esse, papai Cê pisa dentro do quadrado, quadrado, seu paredão O erro é só divulgações Luta com nós Bora, Robin, divulgações Que swing é esse, papai Ele não sabe que o namoro de vocês é atriz Quando ele vai embora é minha vez Eu entro e ceno e faço acontecer A gente não se larga e ele não deixa você Então fazer o que? Se bater a saudade Aí você me liga Falando nisso, tá na hora de ligar Liga aí Chama aí Que eu tô doidinho, louquinho pra te encontrar Se bater a saudade Aí você me liga Falando nisso, tá na hora de ligar Liga aí Chama aí Que eu tô doidinho, louquinho pra te encontrar Ai, 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 ai Bora, Robin, desce dez Essa aí toca no seu paredão, viu Breno no golzinho Bora, off na percussão Ele não sabe que o namoro de vocês é atriz Quando ele vai embora é minha vez Eu entro e ceno e deixe acontecer A gente não se larga e ele não deixa você Então fazer o que? Se bater a saudade Aí você me liga Falando nisso, tá na hora de ligar Liga aí Chama aí Eu tô doidinho, louquinho pra te encontrar Se bater a saudade Aí você me liga Falando nisso, tá na hora de ligar Liga aí Chama aí Eu tô doidinho, doidinho pra te encontrar Ai, ai, ai Bora, JP, pouzeiro Equipe dos primos Bora, chiquinho Bora, vip jato Vip céu Caio bonzinho, tamo junto, hein Bora, Marcelo, galo Bora, tato do pajé Sul, que importa Eles tem que respeitar Eita, senhor, ranta, tu Rapaz, tá com nós, hein Tô doidinho, espetinho Lava, jato, dois mil, nós Lembro do sonho Das áudio Da fumaceira Do breu Da playboyzado Usou palo e queimando de pneu Vi quatro amigo meu E pro crime de otário Vici com preto na favela Vira empresário Agora é champinave rebaixado O jet no engate da danada Daqui pra reviela é quase nada E descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente Fiz um pichido Creio que foi atendido Era só um menino Brincando com os amigos Estivesse aqui Pra relembrar daqueles Que estavam comigo Te vendido um sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto André peira Isso ninguém é esse papai Agora pare de se importe Agora toca do pajé Vai Bora vir pro céu Bora vir pro jato Bora chiquinho Lembro do sonho Das áudio da fumaceira Num breu Da playboyzada Usou palo e queimando de pneu Vi quatro amigo meu E pro crime de otário Vici com preto na favela Vira empresário Agora é champinave rebaixado O jet no engate da dona Daqui pra revie Ela é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Uma estrela cadente Fiz um pichido Creio que foi atendido Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles Que estavam comigo De vendido o sorriso Tudo que eu acredito Não demora Eu conquisto Tome seu paredão rapaz Bora ler o ar Tamo junto hein Proquinha divulgações Que tá com nós Bora ler nossas divulgações Bora vir divulgações Divulgações de araripê Vai com divulgações Na peleu é o divulgações Cororota do estourou Pastel do amor Ninguém da ginga Tem que explicar Dora e o dedo doce estourado Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de dizer que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Se quer o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te pedir Só quero te mostrar Pra que aqui é bem melhor Meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Meu patrão André Pereira Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de dizer que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Você quer o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te pedir Só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Vem Quem sou o engaé Sei papai Estourou, estourou, estourou Veio E o patrão André Pereira Por aqui pela alta pra ser Gustavo, hein Equipe de vida nova Equipe Fozeiro Para o canal Play Fozeiro Para o canal Play Fozeiro É sempre apaixonar rapaz Bola do empresário forte ar Bora cantinho do reis Faz tempo que eu venho notando Que você me completa E a gente aqui perdendo tempo O tempo é nosso segredo Ninguém precisa saber Deixa acontecer A diferença entre eu e você É que você é pra mim Eu sou pra você Deixa rolar Pra ver O que dá Eu e você Nosso sabor não tem igual Então se joga no meu mundo Quero pra mim o teu sorriso Quero ser teu pra vida inteira E dividir sonhos contigo Então se joga no meu mundo Quero pra mim o teu sorriso Quero ser teu pra vida inteira E dividir sonhos contigo Eu e você 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 Ela já Eu e você Eu e você Taca Taca bum 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 Bruno da Tatu, isso é moral, pastel é do Ramon Ninguém da ginga, tem que respeitar Bora VIP jato, vai tá escondido do céu, estourou Bora Ricardo, é reto e volta com nós O erro são jogações, estourado Obrigado